Olá, pessoal! E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a chegada de mais uma Barbie na minha coleção. E quem está chegando é a fashionista número 79. Ela é uma Barbie tal, ou seja, aquela Barbie bem alta. Este vídeo é do ano de 2018 e ele estava publicado lá no canal da Pink Crochê. E agora eu decidi trazer ele para o canal da Eza Doll, pois este canal é exclusivamente para a minha coleção de Dolls. A pele dela da caixa a gente vai poder ver ela com mais detalhes. Então, assim, a pele dela é branca, ela tem um rostinho fino, os olhos são castanhos, não tem pintura, assim, tipo sombra. Ela tem um batom bem suavezinho e um blush também bem suave. O cabelinho dela é castanho, um castanho claro, assim, com algumas mechas mais claras, tipo lourinha, aqui por dentro, olha. E não veio com aquela cola que geralmente costuma ver. Ele está bem soltinho, ele só está um pouco, assim, amassado. É esse lado aqui, esse lado aqui também um pouquinho amassado, mas o cabelo está bem bonitinho. Aqui ainda está preso, depois eu vou soltar. Achei ela bem bonitinha, ela é bem alta. Aí ela vem com essa roupinha aqui, tipo um moletom, mas o tecido não é moletom. Eu não sei que tecido é esse, mas é bem bonitinha. O colar sai do jeito que eu gosto. É um colar que tem como você colocar e tirar. A botinha é bem bonitinha, assim, ela é toda trabalhada com detalhes de florzinha. O bracinho dela aqui é dobrado. Esse aqui é esticadinho. Então, assim, aqui o rostinho dela vira para um lado, vira para o outro. E aí você consegue fazer umas poses bem legais. A boneca fica com o rostinho bem delicado. Agora vamos curtir as primeiras fotos que eu fiz com essa Barbie, que ela é simplesmente maravilhosa. O rostinho dela é muito fofo. Bom, pessoal, então é isso. Tchau!